Música Tem gente que empreguilha na gente Tem gente que o gosto fica na boca Tem gente que ocupa todo espaço E mesmo assim não sufoca Tem gente que é só gente Outros são anjos, duendes ou gnomos Mas tem gente que quer um pedacinho da gente Tem gente que simplesmente não quer nada Tem gente que silencia o momento E faz um instante barulhento Tem gente que grita no silêncio E faz mais barulho que todo mundo Tem gente que é feito nuvem Dá gosto só de olhar as mudanças com o vento Tem gente que é sol e aquece o coração Tem gente que é chuva e faz brotar o verão Também tem gente que a tempestade Destrói tudo Enfim, tem gente de todo tipo Mas gente boa mesmo É quem valoriza o que sente Se faz presente Transborda a loucura da gente Entenda a loucura da espaço Ome